A gente vai para um outro caso que aconteceu também na manhã de hoje, só que dessa vez na Fernão Dias. Ou melhor, mais um acidente na Fernão Dias. Um caminhão teve uma pane mecânica e parou na rodovia Fernão Dias entre a pista de enrolamento e o acostamento. Isso aconteceu por volta das 8 horas da manhã no trecho de Campo I. O que aconteceu é que o caminhão que vinha atrás não viu que esse veículo estava parado, que tinha tido uma pane e acabou batendo. O veículo que tinha tido a pane foi lançado no acostamento e o outro ficou praticamente totalmente danificado, a gente pode falar. Porque dá para ver na imagem que a lateral da parte do baú foi arrancada com a força da pancada. Isso porque o motorista que vem atrás não conseguiu reduzir tanto, depois começou a bater no outro caminhão e por isso a lateral dele ficou toda danificada. O tráfego seguiu por uma das faixas no local não há informações sobre o congestionamento lá no trecho. Lembrando que a gente, mesmo quando tem o registro de um acidente que não bloqueia totalmente a rodovia, isso acaba gerando uma lentidão no trânsito. E por quê? É porque muitas vezes esses veículos estão interrompendo uma faixa, então isso afunila o caminho ali para quem está passando. E outra coisa também é que por medidas de segurança, as equipes que vão prestar socorro ou fazer a retirada do veículo ou de estombamento, elas têm que isolar o local, Magson. Valeu, Nayandere. Obrigado pelas informações. A gente continuou falando de rodovia Fernão Dias. Valeu, Nay. Teve acidente agora em pouco ali perto de São Gonçalo do Sapucaí, sentido São Paulo. Acabou de receber um vídeo aí enviado pelos motoristas que passam ali pelo setor. A informação de usuários da rodovia Fernão Dias é de que uma moto, sabe aquelas motos esportivas, de alta cilindrada, bateu na traseira de um caminhão. Eita! Não tem detalhes aí, informações do que pode ter acontecido com o motociclista, mas a informação é que um acidente, uma moto bateu na traseira de um caminhão ali perto de São Gonçalo do Sapucaí, no sentido São Paulo. Por isso, há uma faixa interditada e há lentidão naquele trecho. A Arteres Concessionária que administra a rodovia Fernão Dias já soma ali naquela região, mais de 3 quilômetros de fila. A rodovia, repito, não está totalmente interditada. Na verdade, 4 quilômetros, não, 4 quilômetros e meio é outro trecho. 6 quilômetros ali na região de Carmo da Cachoeira, está aqui na Arteres, e na região de São Gonçalo, 3 quilômetros por enquanto. Mas a gente vai apurando essas informações, porque é acidente de agora, às 6 horas da noite, desta quinta-feira, nas proximidades de São Gonçalo do Sapucaí, a gente torce aí porque não tenha acontecido nada mais grave com o motociclista envolvido neste acidente.